Olá, Sara Matos conquistou o prémio de melhor atriz de ficção nos Globos de Ouro graças ao seu papel com as trigémias na novela de Sangue Oculto. A atriz expressou a sua felicidade e agradecimento pelo reconhecimento do público, destacando o apoio contínuo dos seus seguidores no seu trabalho. Quando questionada sobre se este projeto foi desafiante devido à interpretação de três papéis distintos, Sara Matos afirmou que não foi difícil, pois é apaixonada pelo que faz e tem uma organização que consolida outro processo. Ela também refletiu sobre as verdadeiras dificuldades da vida, como estar numa profissão que não se gosta, enfrentar dificuldades financeiras e estar longe da família. Sara Matos aprendeu com um novo visual, um corte de cabelo curto, revelando que a mudança será útil para o seu próximo papel, embora não tenha revelado muitos detalhes sobre o assunto. Ela demonstrou a sua disposição para abraçar a transformação, em nome da sua arte. Além da sua carreira na televisão, Sara Matos está envolvida no musical Sonho de uma Noite de Verão e partilhou orgulho pela surpreendente reação que a peça teatral tem tido no Teatro da Trindade. A atriz também comentou sobre o homenagem a João Catarré durante a cerimónia dos Globos de Ouro, expressando otimismo sobre a batalha do ator contra uma doença oncológica, revelando que já teve a oportunidade de falar com ele e desejando-lhe o melhor. Obrigada por assistir. Obrigada por assistir. Obrigada por assistir. Tchau, tchau.